Vou, 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 vou ficar aqui nos dedos, é isso! Fala rapaziada, aqui Drops tá com uma novidade incrível para vocês. É claro que eu vou dar uma dica. Corre no link da descrição, utilize meu cupom ARTS e ganhe 0,55 dólar de graça. E também 5% de bônus no seu depósito. Além disso, tem a promoção de Natal e com várias promoções para vocês. No site todo. Não perde tempo e corre agora mesmo para lá. Opa! Tem um bagueleito para se sentar. Tem um caverna. Dois cavernas, no suado. Tapete de alto, tapete de alto para os palos. Coloquei ele, baguei em suas costas. Dois cavernas. Um caverna para se sentar. Pode passar do CT já, guys? Não, não, tá louco. Tapete atacando bomba. Tapete morreu. Molou CT, molou CT. Morreu. Ai, eu tenho forte. Me contrata aí, padrinho. Chama a porra. Temos um plano. Temos um plano. Temos um plano. Temos mudanças de plano. Coloca lá minha fotinha. Não temos um plano. Porra, mano. Vamos colocar, Fer. Coloca. Coloca só o meu rostinho. Sabe o meu rostinho lá no pé, lá embaixo assim? Não, demorou. Coloca. E bom que eu estou free agent, né mano? Não tem nem gasto. E aí, subiu, subiu. Caralho, subiu mesmo. Não tinha visto. E aí. Aaaaaaaiaii. Sai que eu sou fala. Ai, mano. Como que eu errei? Ah, sai que eu sou fala. Ah, sai que eu sou fala. Ah, sai que eu sou fala fio. Ah, sai que lá, fio. Ah, mano. Ah, mano. 90, mano. F***. Não sei se tens fones. Um tiro. Um short, um short. Um site. Vem. Um short. Dois short, dois short. Tá colado. Matei Niga. Matei Elia. Boa lança. Calma um rádio, calma um rádio. Eu vou pegar aqui que esse radar sempre avança, mano. Ó, tem A. Genela, pra direita. Matei. Calma, calma. Ó, eu vi pra A, gente. Matei A. Matei ele. Neidinho, Neidinho. Tô comendo. F***. Agora o K&G põe o seu cão. Oh meu Deus, ele tá realmente fazendo isso? Oh meu Deus. F***. F***. Mas ainda tem uma chance pra ele. Oh meu Deus. F***. O que você fez? Oh meu Deus. O que você fez? O que você fez? O quêus? O que você fez? É o problema. Meu Deus. Meu Deus. Acho que o Forrest tá comendo para o todo mercado, mano. Cuidado. Eu vou morrer na faca ou eu vou ter um conteúdo, né? É. Os dois passaram o conteúdo. Já passou o tabaco dele? Perdeu a oportunidade, meu pai. Acho que vai ficar... Não, ele que é faca não, ele que é ninja. Defusou, defusou. Defusou, defusou. Defusou, defusou. Me fusou, deu de miseria. Cara, isso é um down. Esqueci! É, menino! Boa tarde, Fonda. VT, morreu. Mentira que você tá de alpe no bombeiro e matou três bonecos. Sem mira. Tem que cobrar a porra. A barreira é muito diferenciado, mano. Não tem... Tá aqui, tá base 1. Eu matei aquele cara, velho! Bora, bora. Tem cabelo, tem cabelo. Peguei bombeiro, peguei outro. Dois, um. Dois, um. Era esses caras que dá pra ver aqui, esses dois. Ah, então passaram a smoke também. Estão no fundo dos dois. Peguei mais dois. Mais dois. Mais dois. Peguei mais dois. Não, tá louco, velho. Capetino tacando bomba. Capetino morreu. Molou CT, molou CT. Certo, morreu. Caralho, fernode. Me contrata aí, porra. Oh, mano. Temos um plano. Temos um plano. Temos um plano. Temos mudanças de plano. Coloca logo aí, potinho. Temos um plano. Oh, mano. Vou colocar, Fer. Sem maldade. Pode pôr. Pode pôr. Demorou. 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 Não, demorou, demorou. Tá fudido aí, Zap. Pega aí, cara. Fala, mate todo mundo. Fica na tua aí. Sei lá. Sei não, gente. Cima da varanda, SPA. Entrou meio, SPA. Entrou meio, SPA. Entrou meio. Eu vou fingir um rush B, galera. Beleza. E depois vocês entrarem com a smoke. Com a smokada. É, não faz nada ainda não. Não faz nada ainda não. Beleza. Quem vai fazer cabecinha? Ah, vou deixar a C4 aqui pra trás e vou marcar pra lá. Tá faltando cabecinha, hein? É, eu faço. Ah, não. Tu não tem remove aqui, meu. Eu também é. Então vamos fazer só jungle e... Cabecinha. Ah, os cara já vão virar. Já pode desmocar. Ah, tu gosta. Pode desmocar, hein? Pode. Passa pra... Relaxa, tá de boa, tá de boa. Calma, DJ. Ramp é minha. E aí? Ah, eu ainda tenho. Quem tá com a AK? Quem tá com a AK? Quem tá com a AK? Não tá não, eu já joguei aí, ó. Ó, arrastou bem baixo. Que bárbara. Vai dar pra cima aqui no B, vai ser pra lá. Vai jogando B. Nossa, sumiu a AK, mano. Não é possível. Puta, geladeira, hein? Ficando com a geladeira aí, ó. Pra ele não rush A. Vai jogando B. Mais um aí. Um escada, Costas. Se toca, lixo. Mais um, Costas. Mais um, Costas. Calma. Eu tô com uma dor. Rabão, a polô. A polô. Vão acima. Que�i. ��o. Cora moleque caralho esse foi o round que trouxe nós caralho Esse foi o round que trouxe nós caralho E agora eu vou no meio que meu mora O mural E aí pô E aí pô E aí pô Tá lá gate Pode sentar a porta? Fica grande azar Basta Tolzira fundo aparentemente Better clear por enquanto Ah Lig 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 Nossa, não acreditei Liga em baixo o que é isso que é isso reprovados velho não falar uma coisa obter enfeitar demais né é mas não ficou tão eles conseguiram tudo que eles quiseram mas depois é o que é isso que é isso que é isso que assim a galera mandou a real ele vai aqui mama perdoa é ou não é fazer eu perdoo não não eu não perdoo não beleza beleza acabou pediu uma faca skin pediu a carambite pra mim falei ô tio está de sacanagem porra carambite está cara fi carambite não dá essa daí eu tenho que falar essa daí foi eu que pedi eu falei mãe sem maldade não sei quem você está dando aí não mas para quem você está dando aí pede uma carambite tá no banco ainda a nossa senhora eu tô jogando a champions o flamengo hoje né champions flamengo e e astralis eu jogaria no flamengo porra óbvio que eu jogaria no flamengo flamengo tá fazendo time de s fala pra me contratar lá fala lá e aí flamengo contrata o ferlar mas ele tem que ser time bom também se for pra jogar com quatro candangos não dá não zika meu mano zika zika do baile da hora demais mano então eu não sei o que vocês querem react do mi br o que que é o vídeo do mi br achei da hora mano achei da hora o vídeo do mi br achei bem louco tá ligado bem da hora mesmo o vídeo foi mano pancada eu não conhecia o maluco lá que cantou nem nada mas achei o vídeo muito muito bom tá ligado mas eu falar pra tu mano porra isso é opinião minha também né não tem nada a ver com isso mas pra mim o vídeo foi muito bom tá ligado pra mim o vídeo foi muito bom mas eu falar pra tu não me surpreende não tá ligado né não tô eu não tô tipo caralho vai ser insano porque porra porra na moral mesmo fazer um vídeo de anúncio é o mínimo né pra começar só que eles fizeram um vídeo muito bom tá ligado agora por exemplo saída de jogadores não fizeram porra nenhuma falem saiu aqui agora moleque foi um post mais chocho que eu já vi na minha vida tá ligado então tipo assim não fico me surpreendendo não foi da hora foi da hora parabéns pelo vídeo foi bom mesmo isso isso tem que falar tem que falar o que é bom tem que falar o que é ruim todo mundo não é eu não cai ele vai no seu tempo não quiser bem devagarzinho que é para não suar mas calma rapaziada ele tem que levantar ele tem que levantar do banco aí puta tem que me chamar pra sair fora do banco que é foda o jogo já acabou cara tem que levantar do banco isso que é bravo pinhão irmão tá ligado não preciso ficar ganhando nada ah o feijão só se fudeu ano passado só me fudir tá ligado só me fudir entrei em polêmica que um monte de nego me xingou só que são os monte de nego também que nem me conhecem que eu tô pouco me fudendo também tá ligado quem me conhece sabe como o pai é aí chega quem o danileira dá aquele sub eu falo porra danileira tamo junto né tamo junto pai é pai é brabo pô pai é brabo vai dar certo a line da bbr não a line já deu certo na boom né a line deu certo na boom agora botaram o moleque novo né o danoco aí moleque novo no time né essa line deu certo no brasil muito tempo a pergunta meio ruim E aí E aí E aí E aí E aí